Sabe, você me conquistou desde o primeiro momento. Sabe, acho que é seu jeito sempre seguro de enfrentar obstáculos, sua visão aberta do mundo, sua bagagem de vida. Você respeita minha história e ao mesmo tempo me conforta quando preciso. Você me dá força. E hoje, mais do que nunca, eu sei que estar com você é a maior emoção da minha vida. A emoção acompanha a tecnologia. Monza 85, no seu concessionário Chevrolet.